Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Shalom a todos, muito obrigado pela presença de vocês aqui no canal e hoje nós vamos falar um pouquinho dessa matéria publicada pelo G1 que diz o seguinte Protestos contra a possível derrubada do direito ao sacrifício de Moloch tomam as ruas dos Estados Unidos para quem ainda não sabe o que é o sacrifício de Moloch, é isso daqui milhares de pessoas se reúnem pelo país para defender ao direito legitimado pela Suprema Corte Americana desde 1973 essa matéria foi publicada no dia 14 de 5 de 2022 às 16 horas e 45 minutos tá pessoal, e por que eles estão fazendo esses protestos lá nos Estados Unidos olha essa matéria também publicada aqui pelo G1 praticamente duas semanas atrás ela foi publicada no dia 3 de 5 de 2022 e diz o seguinte vazamento de rascunho de decisão contra o sacrifício de Moloch nos Estados Unidos veja perguntas e respostas caso ocorra a reversão da decisão, ou seja, a revogação desta lei que permite o sacrifício de Moloch nos Estados Unidos vai tornar o procedimento ilegal no país todo? qual é a base para a possível derrubada da decisão que legalizou o sacrifício de Moloch nos Estados Unidos em 1970? quais estados devem proibir a interrupção da vida? veja detalhes então a gente vê que que a Globo Lixo, tá pessoal ela, sem esconder nada defende aí a decisão de permanecer aí esta lei do sacrifício de Moloch nos Estados Unidos eles nem escondem mais e vocês vão entender aqui na matéria como que eles gostam de mostrar que o país tem milhares de protestos olha só essa matéria tendenciosa para o lado do sacrifício de Moloch a maioria das pessoas estão apoiando em manter essa lei tem mais de 50 anos e a gente vai ver a hipocrisia das pessoas que apoiam esse sacrifício de Moloch você vê também que esse sacrifício ele nunca foi extinto de fato da humanidade depois vocês pesquisem aí quem foi Moloch e quais sacrifícios aí algumas pessoas prestavam para essa entidade maligna tá pessoal, para esse demônio ok mas você vê por exemplo que isso nunca esse sacrifício de Moloch ele nunca foi apagado da humanidade ele sempre esteve aí pessoal só que com um novo nome uma nova atualização o direito a isso daqui é lógico existem outros sacrifícios a Moloch mas esse é o principal com um tom de como eles falam aí de direito algo que tem que ser permitido porque a mulher ela faz com o seu corpo o que ela quiser certo mas a gente vai ver a hipocrisia dessas pessoas ah Gustavo mas a gente é livre para fazer o que nós queremos será mesmo? vou te dar um exemplo seu carro para de pagar o seu imposto para ver o que o estado vai fazer com o seu carro para de pagar o imposto municipal o IPTO aí na nossa cidade para você ver o que o município vai fazer com a sua casa agora eu te pergunto você é uma pessoa livre? você é dono aí dos seus bens? ou será que a escravidão ela só atualizou o nono? talvez agora que a gente entenda o que realmente este mundo está proporcionando para nós a gente consegue ser livres da mente e o único que realmente vai nos libertar desse cativeiro aí dessa escravidão maligna que foi imposta para nós desde quando nós saímos aí do ventre da nossa mãe é o Messias é Jesus Cristo cujo nome hebraico é Yahoshua Hamashia tá pessoal? então vamos ler a matéria aqui olha só a hipocrisia dessa galera né? que é contra o patriarcado que é contra a semente masculina que é contra a família certo? que é contra a vida vamos lá ó este sábado né no caso foi no dia 14 é marcado por manifestações em várias cidades dos Estados Unidos milhares de pessoas protestam para defender o direito direito ao sacrifício de Moloch ameaçado pela suprema corte que parece disposta a rever sua histórica decisão de 50 anos atrás os protestos convocados em todo o país chegam com uma resposta ao vazamento na imprensa de um rascunho de decisão final em que a máxima instância judicial dos Estados Unidos de maioria conservadora estaria considerando derrubar a decisão do caso Roy versus Rage de 1973 que garantiu o acesso legal ao sacrifício de Moloch em todo o país tá aí ó e tem homem no meio viu tem uns trouxas aí no meio tá abre aspas olha só essa frase manifestamos hoje para dizer em alto em bom som não toquem nossos corpos tweetou aí a organização Womens né Marsh uma das organizações que estão convocando os protestos olha só né manifestamos hoje para dizer em alto em bom som não toquem em nossos corpos quanta hipocrisia né galera quanta hipocrisia tá aí ó né olha só o que tá na camisa dela aqui tarefinha pra vocês o que que tá aqui na camisa dela né eles gostam da como eu posso dizer pra vocês eles gostam da depravação né ó olha só até selecionaram destacaram a matéria essa parte aqui da matéria ó cerca de 450 manifestações estão previstas em todo o país com grandes marchas programadas em Washington Nova York Chicago Austin e Los Angeles da capital na capital a manifestação está prevista para as 14 horas para as 14 horas locais e se dirigida né na verdade vai ser direcionada a sede da Suprema Corte de acordo com os organizadores são esperadas pelo menos 17 mil pessoas né ou seja todo o país está se movimentando contra essa revogação da lei do sacrifício de Moloque tá aí ó e essa galerinha tá aqui você lembra ó você não pode trabalhar não você não pode sair de casa não né porque é pro seu bem é para o bem do seu filho é para o bem do seu bebê fica dentro de casa são esses hipócritas aqui ó tá não só eles lá nos Estados Unidos mas a galerinha ó você não pode trabalhar não porque nós estamos querendo salvar vidas certo se você for trabalhar o que que vai acontecer com você né você vai dessa para melhor é melhor você ficar na sua casa do que você ir dessa para melhor o seu filho não pode estudar né bem que poderia ser né inclusive vou fazer um vídeo do 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 assunto falado aí por algumas por algumas mídias na verdade que são contra o homeschool né mas bem que poderia permanecer esse homeschool mesmo né cara porque as crianças vão para as escolas aí e suas mentes aí são total são praticamente aí são destruídas dentro dessas dessas fábricas aí de de depravação de de destruição dos valores familiares ou seja essa ferramenta fundamental que é o que é o comunismo que destrói a mente das crianças dos adolescentes é de várias pessoas aí no mundo todo até aquelas pessoas que já estão na universidade né lamentável tá aí ó ó a possível anulação da jurisprudência do caso Roy e Wade pode ter reflexo né nas eleições de meio mandato que acontecem aí em novembro nas quais estará em jogo o controle das duas câmeras do congresso os democratas vem promovendo medidas para codificar o direito ao sacrifício de Moloch em leis federais uma tentativa de enfraquecer os republicanos em um tema que divide profundamente antes das eleições a lei de proteção ó olha só como que eles destacam o sacrifício a lei de proteção a isso daqui ó tá vocês estão conseguindo ler aí eu creio que todos estão aprovada pela câmara dos representantes garante aos profissionais não vou falar o nome aqui né o direito de realizar o sacrifício de Moloch e aos pacientes o de usufruí-los olha só como eles tratam o negócio contudo os republicanos no senado se negaram a votar a medida no começo desta semana tá aí ó ai cara é lamentável né a gente vê esses movimentos aí e dá vontade de vomitar cara e a cada ano que passa a gente vê o amor de muitos se esfriando as pessoas caminhando pra um precipício que que não vai ter mais volta galera não vai ter mais volta ó além disso os estados controlados pelo partido republicano vem tentando restringir os direitos relativos ao sacrifício de Moloch nos últimos meses e a anulação da decisão de 1973 daria maior liberdade para restringir ou proibir o procedimento ou seja o sacrifício de Moloch o resultado legislativo no entanto não corresponde a opinião pública dos americanos em geral aquilo que eu falei lá atrás no comecinho da estreia eles mostram aí que tem várias pessoas apoiando né todo esse sacrifício e tem que manter essa lei que tem mais de 50 anos uma nova pesquisa do site político e da empresa Morn Consult indica que 53% dos eleitores opinam que Roy versus Raid que é o caso que gerou a aprovação do sacrifício lá nos Estados Unidos não deve ser anulada além disso 58% consideram importante votar em um candidato que apoie o acesso ao sacrifício tá aí ó o que vocês estão achando pessoal disso tudo tá aí os hipócritas fica na tua casa tá é tudo para o seu bem certo para o bem do seu filho para o bem do seu bebê né e vocês não tem o direito de escolha vocês vão ter que né isso daqui ó coceirinha no meu braço né aquela coceira no braço que né que muitas pessoas estão aderindo aí essa coceirinha né vocês não tem direito né de escolha o corpo não é de vocês certo mas a gente tem tá é nesse momento além da gente né é pedir para realizar o sacrifício de Moloch né porque nós somos hipócritas o modo irônico está ligado aqui tá pessoal porque nós somos hipócritas e aí a gente fala que você não pode trabalhar você não pode sair da sua casa você não pode buscar o pão de cada dia para a sua família para o seu filho para o seu bebê né porque você tem que ficar dentro de casa inclusive você não tem direito ao seu corpo tá modo irônico ligado aqui tá pessoal você não tem direito ao seu corpo e você vai ter que aderir a coceira coceira aqui no meu braço tá a coceira aí no meu braço né é no seu braço na verdade e inclusive é nós somos hipócritas e a gente vai sim é pedir para manter o sacrifício de Moloch tá pessoal o sacrifício de Moloch a gente vai pedir para manter e o corpo é nosso a gente faz o que nós quisermos aí com o nosso corpo certo e vocês não podem falar nada porque nós somos a grande maioria nós estamos pedindo para manter esse sacrifício você vê como que o mundo as pessoas elas são hipócritas elas são cara a maioria das pessoas me perdoe a palavra mas a maioria eu não estou generalizando mas elas são desprezíveis tudo que o pai vai mandar contra a humanidade é algo merecido porque é o seguinte se o pai vai lá manda fulano de tal para o para o Sheol você vai vai para o Sheol aí digamos assim isso não vai acontecer só estou falando assim estou levantando um exemplo e o pai digamos assim eu vou dar uma chance para você vou tirar você do inferno essa pessoa que o pai deu a chance para ela uma pessoa que foi ruim que praticou coisas terríveis nesse plano físico cara ela vai continuar praticando essas coisas ruins mesmo o criador dando uma chance para ela você entendeu só para deixar bem claro aqui eu não estou falando que isso é que o criador ele dá uma chance para a pessoa a única chance que nós temos é nesse plano físico se você for dessa para melhor meu amigo acabou não tem purgatório não tem mais nada que vai te salvar né se o pai decidir ali ó você teve o destino né lá no lago de fogo acabou meu amigo então a nossa oportunidade é no momento nesse momento na verdade que nós estamos vivos certo mas eu estou levantando só uma hipótese não uma hipótese um exemplo é um exemplo é um exemplo digamos assim que o pai mandou um cara que foi muito perverso aí pro inferno e aí o pai vai lá e cara vou dar uma chance pra você essa pessoa que foi perversa essa pessoa que foi ruim ela vai continuar com essas mesmas práticas você entendeu isso já é algo dessas pessoas é uma natureza ruim isso já nasceu com essas pessoas elas são filhas ou filhos da serpente são raça de víboras vocês entendem pessoal por isso que tem uma galera que você martela 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 na cabeça dessa galera e eles simplesmente eles não querem ouvir a verdade eles não querem parar com esse tipo de prática eles zombam da verdade eles zombam do criador então tudo que está por vir pessoal toda a ira do pai toda a ira do criador contra esses hipócritas aqui é algo merecido até pra gente porque nós somos falhos tá pessoal e nós vamos passar pelas provações aí pela grande tribulação que está já se levantando aos poucos essas dores de partos aí que já estão né se manifestando no mundo todo tá eu só dei um exemplo tá pessoal não vai não vai achar que daqui a pouco estão falando aí que eu sou a favor do purgatório que tem segunda chance né esse negócio de segunda chance aí de você tirar né sei dessa pra melhor né propositalmente vocês já estão entendendo aí é lá do mapa astral lá né lá com aquele cara lá aquele indivíduo lá que distorce todas as escrituras tá eu só usei como exemplo né tô falando assim né que as pessoas elas elas têm um coração e elas tomam decisões porque assim porque principalmente essas decisões que são ruins porque isso já vem de uma linhagem ruim gente e digamos assim né que o pai como eu falei pra vocês ele fosse lá e desse chance pra essa pessoa ruim com certeza ela iria continuar praticando essas malignidades vocês entendem é lamentável então essa galerinha aí ó os mesmos aí ó que sempre falam né não e é a mesma turminha lá do carnaval aqui no Brasil também tá e é a mesma turminha não fica em casa né todo todo movimento aí dos artistas né fica em casa não saia da sua casa não vai trabalhar é pra proteger o seu filho é pra proteger um recém-nascido ó você que é grávida fica na sua casa são os mesmos agora que estão falando aí ó olha o que eles falaram aqui ó não toquem em nossos corpos é os mesmos também que quando você utiliza essa mesma frase pra pra não aceitar a coceirinha coceirinha no meu braço aqui ó são os mesmos que falam não isso aí não serve pra vocês não e são os mesmos aí que fizeram tempos atrás movimentos pra que as crianças tivessem uma coceirinha aí uma coceirinha no braço tá e hoje o que eles estão lutando para o direito ao sacrifício de Moloch vocês veem como que é as coisas galera você vê como que as narrativas elas elas não batem é só uma questão de você pegar aí algumas informações que foi disponibilizadas ou seja desinformações né e que são disfarçadas aí como como verdadeiras ou como fato por essa mídia nojenta e você pega as informações de tempos atrás e começa a conciliar com com as informações atuais e no bate você entende porque ao mesmo tempo que eles querem preservar as crianças os recém-nascidos eles vêm com esse tipo de matéria apoiando o sacrifício de Moloch vocês veem e anualmente 40 milhões de recém-nascidos são entregues como sacrifício a Moloch vocês veem pessoal então assim nós estamos vivendo em um plano físico estacionário só pra deixar bem claro aonde a mentira ela impera aonde a hipocrisia impera aonde não existe mais amor praticamente tá pessoal não existe mais essas pessoas já foram entregues ao engano essas pessoas já não respeitam o criador zombam da verdade caçoam da verdade o filho não respeita mais o pai e é por isso aí que nós estamos vendo e eu acredito que a grande maioria tá é a favor do sacrifício de Moloch porque tudo isso toda essa essa movimentação pra manter o sacrifício lá nos Estados Unidos né toda essa movimentação ela já foi trabalhada na mente dessas pessoas quando elas eram crianças certo por causa aí desses movimentos feministas que é contra a família que é contra o patriarcado certo que é contra a vida lamentável né pessoal mas galera era isso que eu queria passar hoje pra vocês né é algo muito triste mas a gente sabe que o único que vai acabar com com toda essa nojeira aí é o criador é o nosso pai tá bom pessoal mas era isso muito obrigado a todos pra quem chegou até a estreia abraço a todos e até mais forte abraço pessoal tchau tchau